Música Amém eles mais o meu Deus abençoe os ministros que é abençoe os governantes o meu Pai amado a vida do Senhor me ama explicar o Senhor me ama a Deus e o Senhor me ama a Deus proporcionar cada dia mais coisas eu vou nos abençoar entre os amigos de todos abençoe os ministros que é o meu Deus é o meu Deus e a Deus damos condição para que Deus na próxima idade na próxima idade fazer uma oferta meu Deus essencial para a casa do Senhor oh meu Deus amado estamos aqui abençoando esses alimentos que vai abençoar muitas famílias que vai abençoar muitas pessoas pessoas meu Deus que não tem alimento pessoas que não tem condições que tem algo de comer todos os dias então meu Deus abençoa esses alimentos abençoa todos os irmãos que nos conserram hoje meu Pai para ajudar a assistência social o Senhor é um Deus vivo o Senhor é um Deus maravilhoso coisas grandes então faz acontecer coisas grandes na vida de todos nós agradecemos em nome do Senhor Jesus mas também glória a Deus noonly at marked ao Senhor queimais domina e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma